Música Salve, salve galerinha, aqui curte o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil Tô trazendo novamente pra vocês Cavaleiros dos Zodíacos Faz um tempo que eu não trago Cavaleiros pro canal, rapaziada Então decidi trazer Cavaleiros dessa vez E vamos jogar aqui, vamos jogar algumas partidas aleatórias aqui É, configuração de batalha, vamos ver o que que tem Sem limite de tempo, 3 rounds Não, peraí, sem limite de tempo, vou colocar aqui no difícil Ok, vamos colocar aqui no difícil Salvar as mudanças, sim Vamos colocar aleatório, vamos escolher o personagem aleatório, vamos lá Ah, máscara da morte É, com armadura de ouro ou sem armadura de ouro, cadê ele? Sem armadura Só caçar pui Car armadura de ouro sem o elmo, car armadura de ouro com o elmo Vamos escolher ele Vamos escolher ele com armadura E vamos escolher aleatório também Vamos ver contra quem a gente vai jogar Afrodite Beleza, vamos lá Vamos lá, então vamos colocar o campo de batalha aleatório Casa de gêmeos, velho Vamos pra batalha Nossa, faz muito tempo que eu não jogava o Cavaleiros do Diego Que eu nem lembro os comandos, velho Eita, até eu não consegui lembrar Poderíamos nos dar bem, mas vejo que não Máscara da morte Você está além do meu desprezo Round 1 Eu não lembro nem qual que é o botão de defesa Ah, esse aqui, achei Olha aí Calma Caramba, é assim? Calma Boa Ah, tá mal Ah, é aqui Calma Filha da mãe Peguei, peguei Carrega o Cosmo Vamos carregar nosso Cosmo Muita hora nessa Calma Boa Estou ainda relembrando aqui os comandos, velho Faz muito tempo que eu joguei Calma Caramba, velho Você vai ficar só nisso? Ah, moleque Ai, filha da mãe É sério? Calma Ai, não, defende Ufa Boa Boa E eu vou indo para perto dele Sou ruim? Ondas Agora Peguei Ondas do inferno Boa Consegui pegar eles Calma aí, rapaziada Eu estou pegando aqui os esquemas Nossa, que maluco chato, velho Ai, fiz merda Peguei Peguei Toma, toma Boa, peguei, peguei Ai, fiz merda Defende Nossa, suga demais o golpe dele, velho Ai Peguei Calma Ai, ai, ai Peguei Mas ainda peguei Mas ainda peguei Boa Morra Boa Boa Agora já era Boa Ufa Aos poucos aqui eu estou voltando a pegar os comandos Boa, Máscara da Morte Beleza Vou voltar a seleção de personagem aqui Vamos jogar mais uma Aleatório, né? Vamos tudo aleatório aqui Ceia Com a armadura 1 Com a armadura 2 Vamos com essa armadura aqui Boa Vamos com essa daqui Tudo aleatório Nossa, mano Tá Coincidências Ceia contra a China Na casa de leão, velho Bora lá O ceia com a A cor da armadura dele do mangá Vou lutar contra mulheres Ceia Você viu meu rosto Sabe o que me guia Tá bom Peguei Peguei nada Sai daí, ceia Nossa, velho Olha isso, mano Peguei Calma Calma, calma Vai apanhar mais Calma, mal um pouquinho Calma, mal um pouquinho Agora acabou meu cosmo Meteoro De Pegasus Sai daí, sai Deu ruim Sai daí, ceia Caramba Nossa Olha o cor que a gente tá tomando Peguei Peguei nada Cosmo Nossa A gente vai pedir pra ela Boa 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 Calma aí Vou perder pra ela, não Mano, que bicho apelona, velho Perdemos Caraca, que bicho apelona Lutem Mano, esse golpe dela suga demais, velho Olha isso, mano Boa Mano, suga demais, velho Caramba, velho Olha isso, mano Receba Vamos, se é Carrega seu cosmo Caraca, vamos Tô tomando um couro pra essa mina, velho Boa, boa Ah, velho Ah, velho Ela tira meu especial duas vezes, mano Caramba Caramba, ela tirou meu meteoro duas vezes, velho Essa deve ser Não vou perder, não Não vou perder, não Velho Eu só preciso acertar um golpe nela Nossa, ela que acertou o golpe em mim, velho Vamos aí, né Vamos a revanche contra a China, hein, mano Que bicho apelona, velho Meu cosmo tá sumindo É, seu cosmo tá uma bosta, assim Ah, velho Apertou botão errado Vai de novo Era pra não ter colocado ali Cadê a casa de leão Aqui, ó Vamos de novo Caramba, que vacilo, mano A mina é muito forte, velho Tá bom Agora é a hora da revanche Ah, velho Mesmo na hora Preciso de cosmo Peguei Turbilhão de Pegasus É forte ela Boa, peguei Boa ceia E eu vou pra cima Ai, ela se fugiu, velho Ah, velho Que zica Receba Peguei Boa Ufa Consegui soltar meu especial, velho Que treta, mano Ganhei dessa mina De Pegasus Ai, ela escapou do meu meteoro, velho Como isso, mano Que mina chata, velho Errei Ah, mano Ela me pegou na defesa Boa, receba Boa ceia Caramba, mano Tá difícil aqui, velho Ah, não vai não Ela já ia vir no agarrão de novo E eu vou pra... Ah, ela escapou, velho Calma Olha isso, mano Peguei Boa Vai ceia Carrega o cosmo Peguei Não é possível, velho Aí, agora sim Consegui mandar uma sequência Mais uma Boa ceia Mais uma Aí, não deu Receba Ah, peguei De Pegasus Cometa... Ai Quase que eu pegava ela no agarrão Peguei Boa Não morreu Ah, tá Ufa Conseguimos vencer Um turbilhão de Pegasus Caramba Sofremos pra ganhar dela É, ainda bem Porque se for Você tá na roça Pra enfrentar os Cavaleiros de Ouro Né Vamos mais uma Ah, Bado Beleza Vamos com ele mesmo Ok Contra Nossa Afrodite Com a armadura divina Nossa Agora vai dar ruim pra nós Casa de Capricórnio Nossa Vai dar ruim demais Nossa Vai dar muito ruim Rapaz Peguei Boa Ai Errei Ah, ele pegou Ele me pegou no agarrão Velho Nossa Sai de aí, Bado Mano, ele é muito rápido Velho Peguei ele no agarrão O agarrão dele é muito louco Velho Olha isso Garras do tigre da sombra Mano, olha isso Que da hora Que da hora, velho Ai, quase Velho Levanta Peguei Boa Ai, caramba Velho, é muito treta, mano Ah, ele tirou Queime Cosmo Peguei Mano, o especial dele é muito da hora Mano, na moral O especial dele é muito bonito Velho Levanta Boa Ah, conseguimos Velho Mano, o especial do Bado é muito da hora Velho Na boa, mano Ele, o irmão dele é muito da hora Velho Na batalha de Asgard Velho Peguei Ai Sai daí, sai daí Deu ruim Defende Rosas diabólicas reais Ai, me agarrou Mano, suga demais O agarrão da Afrodir, velho Calma Calma, não acabou ainda não Agora sim acabou Calma Toma Receba Meu poder Peguei Nossa, mano Ele é muito bom de jogar, velho Ai, pegou É minha vez Peguei Defendi o especial dele E meti o meu Boa, velho Ufa, velho Beleza, rapaziada Então vamos encerrando o vídeo de hoje aqui Foi um vídeo rapidinho de cavaleiros Faz tempo que a gente não traz Muito like Bastante comentário Clica no gostei E até o próximo Valeu, é nóis Fui